Tem que dar certo também, essa é a última chance Ai meu Deus, tem mesmo Ah, se ela não acordar, eu vou dar uns tapas nela Acorda, Ju! Bom dia! Eu acho que ela tá acordando Sim Ju Juliana? Eu não É... O que é isso? É... Eu sou sua irmã e ele é seu irmão Aham Não, quem são vocês? Para! Para de mentir, idiota, isso não é engraçado Por que eu tô numa floresta E tem sangue? Ah! Ah, isso daí é... É uma longa história Eu acho que é seu sangue Não, não é não Quem são vocês? O que é? É você Eu sou sua irmã Não, eu não tenho irmã Claro que tem Sim E ele é seu irmão Uhum O que faz cocô nas calças e não limpa? Lembra? Mentira Ela é a que come cenoura no vaso Eita, tá chovendo de novo Tá, mas eu não lembro de ter irmão Mas você tem E você tem um irmão e uma irmã Uhum Não A gente esqueceu de falar uma coisa pra ela O que? E um namoradinho aquele lá Ah, é verdade Você tem um namorado Uhum O que? Como assim? Você tem um namorado É Não Vocês devem estar me confundindo Não Você é a Juliana Juchini Juliana E você é a nossa irmã É Ju? Você é Ju Juliana Juliana Bertocini Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que? Com licença O que foi? Eu vou dar um susto bem grande nela Eu acho que vai passar todo esse efeito colateral, tá bom? Tá bom, tá bom Tenta Juliana Acho que não deu certo Que sem graça Achei que você ia dar o pulão É Nossa Eu tenho medo de chuva Tá chovendo muito forte A gente precisa ir pra algum lugar Uhum Ai meu Deus Tá, mas alguém me explica o que eu tô fazendo aqui no meio de uma floresta Pegando chuva Isso é uma longa história Agora não dá A gente tem que ir embora Mas eu nem conheço vocês Ah Eu vou te bater Você conhece sim Conhece Tá, tá Vamos Vamos sair daqui Vai Vai, vai Que é só meu caminho É Eu Ah, eu não lembro muito bem não Eita, já tô perdida Calma É por aqui Ei, tinha sangue no caminho Primeiramente Tem saída isso aqui? Pera, pera Essa chuva limpou todo o sangue Ah não E agora? A gente pode ficar perdido nisso Ah, que legal Eu tô presa numa floresta Onde tava chovendo Tá de noite E ainda com duas pessoas Que eu não lembro quem são Olha, eu sou sua irmã E ele é seu irmão Uma mulher velha te sequestrou E te fez mal Que mulher velha, mano Que história é essa? É a vó dele A nossa avó A nossa Não, é só sua Eu não considero ela de como vó Eu também não Mas ela é sua avó Você morou com ela A gente morou com ela Nem é minha avó Para É sim Não é É sim Para Eu vou puxar os seus cabelos Ai Feio Não, eu botei Eu tenho dois Tambor Para A gente precisa encontrar a saída Para de brigar Tá Eu tô muito brabo Eu acho que isso vai dar certo Ela deve lembrar de alguma coisa Quando a gente começar a discutir Tá bom Vamos brigar mais Tambor Eu tô cansada de você Eu vou embora sozinha Eu também Você é muito chato Para de ir Aonde eu vou Para de brigar A gente precisa sair daqui Depois vocês brigam Não é por aqui o caminho Tchau Eu vou sozinha E embora Mas vocês não falaram Que eram irmãos Como é que você vai se preparar Do seu irmão Ele é muito chato Eu não tô aguentando mais ele Sai É muito chata Para Beleza Agora quem vai embora É só eu Não, não Volta aqui Ju Juliana Não é Juliana Meu nome é Mari Cleide Mari Cleide Mari Cleide Eu sou a Mari Cleide Gente, é sério Vamos embora O caminho é por aqui O que você tá rindo Nada Que é muito engraçado Mari Cleide Ai, seu nome Qual que é Minha Cleide Gente, dá mais cuidado Eu tenho o nome de animal Eu dou risada Da Mari Cleide Eu sou a Mari Cleide Ah, acredito Que isso É outra longa história Quem morreu ali? Por incrível que pareça Não, eu acho Eu espero que não Ah Nossa Louca Doida É Então Eu posso te trazer Num lugar E talvez você lembre De alguma coisa Vem Thumber Vem logo Vem cá Ju Vem cá Thumber Vem cá Ju Mas é Thumber Peraí Já ele vem Ele É o Thumber É cheio de fazer gracinha Vem Porque ele ficou pra trás Você lembra desse Ah Ah Tava cheia de coisa Aqui Não, não Que? Thumber? Eu falei que ele tava em perigo Não, não tá bom Ele tá fazendo palhaçada Thumber Thumber Eita Thumber Será que ele caiu aqui? Thumber? Eita, acho que temos um problema Ju Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui Ah tá Nossa, eu não tava te achando Nossa, já tá amanhecendo A gente precisa encontrar o Thumber Pra sair logo daqui Mas cadê esse menino? Thumber Será que ele voltou? Thumber Eu acho que ele não tá brincando não Ele é cheio de palhaçada Thumber Eu vou contar pra mãe Ela vai te bater muito Calma Acho que ele não deve ter voltado Vamos pra cá Ué Tá Ok Tá, calma Eu lembro que ele tava por aqui Daí ele passou aqui Daí ele sumiu daqui Ele deve estar por aqui Calma Vamos ver Thumber Thumber Dá mais um sinal Cadê ele? Isso pode ser uma palhaçada, viu? É uma palhaçada Ele não tá brincando com a minha cara Esse menino é seu irmão Eu nem conheço ele Conhece sim Ele é seu irmão Por que ele usa uma cueca? Eu já disse Ele caga E ele não limpa a bunda E por causa disso Ele não coloca calça É sério A gente vivia zoando ele Por causa disso A gente tá tentando ir pro topo? Eu acho que sim Ok Tudo bem Ai Ele tá por aqui, você não acha? É, eu acho que sim Espera Thumber Thumber Ah, pelo menos aqui dá pra ver toda a floresta Ju Calma Eu sei por que isso é isso Ah Brimbra Brimbra Isso também foi um desejo meu e do Thumber Isso significa que a gente é muito irmão mesmo Ah, eu posso te levantar? Você não lembra de nada? Por que não tá com eco? Ah Porque você é... Eu não sei Talvez porque tem muita árvore aqui Não sei É... Então A gente precisa achar ele, mano Também Para Ai, meu Deus Só o que faltava Perdi minha irmã e agora eu vou perder meu irmão Ah, mas não mesmo Não mesmo Para de me bater Eu tô irritada Eu não acho o Thumber Esse gordo Sumiu A gente precisa deixar ele Porque se eu chegar em casa sem ele Ou sem você A mamãe vai brigar muito comigo Mas pra onde é a casa? Eu só vejo árvore Eita, eu acho que a gente tá perdido Que eu também não lembro Ah, não Tchau Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri